E o nosso telhado da casa está pronto, olha lá que belezura a nossa casa, olha só isso, mentira gente, fala aí amores, tudo bem, estamos aqui para mais uma gameplay no canal, no nosso canal, e esse barulho me dá medo, eu hein, que é isso, Herobrine? Não, não é o Herobrine que não existe, só no mod dele, eu queria jogar o mod do Herobrine, será que é legal? Não, não é legal, eu sei que não é legal, enfim, ai ai, enfim, a nossa casa está prontinha, o telhadinho, ó, bonitinho, aqueles dois slabs que estavam ali que eu acabei de tirar é porque eu tinha feito uma escadinha, uma espécie de escadinha para ir lá em cima, colocar o último slab na ponta, só por isso. Agora com a nossa casa pronta aqui que eu falei que a gente ia fazer, que ia explorar aquele buraco, então vamos pegar aqui picareta, vou fazer outra picareta, não vou só com essa aqui não, vamos fazer outra, acho que vou fazer duas, não sei o que nos espera lá atrás, lá atrás não, lá embaixo, vamos guardar o nosso machadinho, é, para fazer o telhado eu precisei de mais madeira dessa Dark Workwood e eu tinha saplings, então eu plantei elas ali naquele espacinho e ela cresceu, eu peguei, terminei o telhado e caiu mais quatro saplings, então eu acabei ficando com oito do mesmo jeito. É, vamos fazer aqui os nossos sticks, gravetinhos e picaretinhas, fazer duas picaretinhas e vamos embora lá para baixo, não, deixa minha espadinha aqui, nesse troço aqui e as tochinhas vou deixar ali, comida, não temos proteção em quase nada, mas vamos lá, vamos lá naquele buraco lá. Explorar, 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 vamos explorar aquele buraco, vamos com a espadinha, ai, quase caí da minha própria pontinha, essa ponte não vai ficar assim não, a gente pode fazer algo mais decente, ai caraca, que susto, tem caverna aqui embaixo, lógico né, esse buraco aqui, ai meu Deus, credo, ai, travou, olha isso gente. Isso aqui é o que eu tinha feito, que eu vim até esse andar para pegar pedra, ai meu Deus, ai, já estou ouvindo esqueleto, ai meu Deus, ai meu Deus. Gente, eu estou sozinha em casa, por isso que eu estou meio que, ai meu Deus do céu, eu estou com medo, ai, cadê, onde é que está essa aranha maldita? Ela está, ela está muito perto, ai meu Deus do céu, olha aquele buraco, gente, olha aquilo, olha isso, meu Deus do céu, eu preciso chegar lá embaixo, mas eu quero uma forma que eu desça, mas com uma forma de eu subir de volta, né, porque isso aqui, eu preciso voltar. Tá, vou colocar um degrauzinho aqui, um degrauzinho aqui, a gente vem aqui, Jesus do céu, só verificar uma coisinha, está no claro, beleza, está no claro, vocês estão ouvindo o esqueleto, né, eu só não sei, ai caraca, mano, está muito, está muito assustador isso aqui, ai, não, 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 não. Não, 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 ai meu Deus do céu, que susto do caralho, ai, desculpa, vou falar palavrão, ai, mano, que susto, ai, tá escurecendo, vamos voltar, vamos dormir, ai, que susto, velho, mano. Ai, meu Deus do céu, que susto, velho, tá de noite, deixa eu dormir, nossa, preciso me recuperar, vou até tomar um pouco d'água. Tomei água, ai, meu Deus, que susto, mano, ai, meu Deus do céu, como eu me assustei bonito agora, ai, ai, meu Deus, vou até comer um filé, para agradecer a comida nossa de cada dia, ai. Mano, que susto, aquele maldito me deu, agora eu vou matar ele, vou matar ele, quem aí está achando para aparecer do nada, assim, que susto, velho, ai, meu Deus. Desculpa se eu deixei vocês surdos, e essa aranha maldita ainda está aqui, olha ele lá, olha ele ali, gente, se ele explodir, eu vou perder tudo e ainda vou morrer. Cadê esses esqueletos malditos? Cadê o Creeper? Ah, ele está ali embaixo, ele já me viu, olha aí. Queria ter um arco e flecha agora, a gente pode fazer um arco e flecha? Não pode, né? Acho que eu não tenho linha para fazer um arco e flecha. Ih, Creeper, maldito, sai daí. Ó, estou vendo uma aranha ali, estão vendo também? Deixa eu vir para cá. Vou vir para cá. Ai, meu Deus, estou ouvindo esqueleto. Ai, meu Deus, gente, que medo. Creeper. Ai, eu vi o esqueleto, eu vi, eu vi. Olha ele lá, vocês viram? Olha aqui, ai, 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 ai. Isso, cai aí embaixo, maldito. Ele vai voltar. Vem, vem cá. Essa está cheia de bicho. Eu não consigo alcançar o Creeper. Ai, 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 ai. Isso aqui está muito perigoso. Ai, 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 que susto. Sai, maldito. Ai, que susto. Ah, que isso. Tem mais esqueleto ainda, como assim? Isso aqui é a ilha dos esqueletos? Ó, ele está tentando subir. Quero tentar matar ele. Vamos tentar matar esse jojinho. Espera. Ih! Eita, priola! É, pelo menos ele explodiu e deixou a gente em paz. Em paz, em parte, né? Deixa eu... Vamos olhar esse buracão. Olha isso, cara. Mano, olha aquilo. Dá para descer. Olha as aranhas. Só esperando eu ir ali para elas pular na minha cabeça. Seu esqueleto ali, eu vi. Tem ferro? Cadê o ferro, gente, dessa caverna? Ali, 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 ali também. Nossa, gente, mas tem muito bicho, velho. Eu estou com medo de morrer, isso sim. Ai, meu Deus. Vou colocar a tochinha aqui. Aranha, vem cá. Eu quero te matar. Me dá a sua linha. Me dá a sua linha. Ai. Vem aqui. Não dropou a linha. Maldita. Olha quantos morcegos. Ó, tem outra areia ali, ó. Ela está se machucando sozinha. Gente, foi dali que eu vim, pelo amor de Deus. Tudo menos me perder. Ai, que susto. Maldita. Ó, consegui uma linha. Deixa eu tirar esses daqui. Ai, o esqueleto. Ele me viu. Vem aqui. Vem aqui. Eu acho que ele não tinha me visto, não. Ele dropou o arco aí. Foi ele, né? É, acho que foi. Tá. Vamos pegar esse ferrinho aqui pra gente. Vamos olhar aqui. Eita lasqueira. Olha isso aqui. Olha a reunião de bicho lá embaixo. Caraca. Vamos pôr uma tochinha aqui. Tochinha. Tocha. Ai. Meu mouse ficou bêbado. Quase fez eu morrer ali no buraco. Calma aí. Eu estava coçando meu nariz. Falo mesmo. Ai, que coisa idiota, né, gente? Que nojenta. Ai. Tem outro caminho ali. Ai. Ah, não. Não, não. Tudo menos esse bicho. Ah. Ah. Uf, explodiu. Pelo menos ele explode. Me deixa. Me deixa em paz. Maldito. Aqui acaba? Ótimo. Vou deixar assim que aí... Ai. Tem mais coisa ali. Estou ouvindo a aranha. Ela está ensinando a minha cabeça. Já pensou? Ela pula na minha cabeça e me mata. Morrer pra aranha. Ah. Eu não coloquei o cronômetro pra eu saber quanto tempo tem de vídeo, gente. Ai, meu Deus. Eu sou muito esquecida das coisas. Ah. Travou. Não. Não. Não trava não, cara. Vou colocar uma tochinha aqui. Olha só. Ah. Uma cachoeirinha. Tudo bem. Vamos pegar o ferro. Vamos pegar o ferro. Eu quero ferro. Vamos pegar o ferro. Ai, meu cronômetro, mano. Eu vou deixar ele rodando mais cinco minutos. Que já deu de susto por hoje, né? Pelo amor de Deus. Eu sou muito assustada, velho. Credo. Aí, pegamos o ferro. Tinha mais ferro aqui. Aqui, achei. É meu. É tudo meu. É tudo meu. Aqui nessa bodeguinha. Achei é meu. Vou pegar esse ferro pra mim. Olha, tem mais embaixo. Deixa eu ver se não é armadilha, né? Vai que eu cava um bloco aí. Cai tudo. Não, não é armadilha. Beleza. Deixa eu abrir esse aqui. Pegar tudo. Aqui. Ai. Ai. E essa... Ai, às vezes a lag não deixa você jogar, né? É um saco. Enfim, esses morcegos tão me irritando esses barulhinhos deles. Sai, morcego. Vai pra lá. Vai dormir. Tem ferro ali no teto, mano. Quantos ferros eu peguei? Quinze. Eu queria vinte e quatro. Pra fazer a armadura completa. Ali eu não alcanço. Mas vamos alcançar agora, ó. Não tem nada aqui pra me derrubar. Pra me derrubar. Aí. Cadê aqueles outros? Cadê? Ué. Ué. Cadê? Eu juro que eu tinha visto... Ai. Eu juro que eu tinha visto mais. Eu juro que eu tinha visto ai, né? Legal. Ali. Tá ali. Ai, a gente pega, acho que numa boa, sem precisar fazer torre. Eu acho. Aí, peguei. Peguei também. Peguei dezoito ferros. Vamos comer um filé. Ai. O que a gente vai fazer agora? Não sei. Deixa eu subir aqui. Fazer um degrauzinho. Tem mais coisa lá pra baixo. Olha lá. Ou eu vou até lá e baixo não tem nada. Minecraft gosta de trollar. Ó. Ó. Eu acho que não vai ter nada. A gente sempre acha que é promissor. E na verdade não é nada promissor. É, ó. Não é promissor não, véi. Que bostinha. Vou fazer aqui o... Ah. O degrauzinho. Deixa eu tirar essa pedra daqui. Vou conseguir subir de volta. E eu quase caí. Pronto. Ah. Vamos pegar esse carvãozinho, né? Já que a gente não achou muitos ferros. Bom, achamos dezoito. Tá bom pra um começo. Ah. Leg. Maldita. Acho que eu vou tampar essa água. Água da leg também. Acho que eu vou tampar ela. Acho não. Tenho certeza. Ai. Que horror. Nossa. É um buraco gigante. Deixa eu pôr aqui assim. Ai, 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 ai. Ai. Pera aí. Faltar um bloco. Coloquei. Agora vai parar aqui, né? Parou? Parou. Ah. Pronto. Esse aí é até um buraco enorme. Ali não deu pra tampar tudo, não. Mas, tá bom. Olha aí. Ferrinho. Ferrinho. Amigo. E alguns carvões. Olha, tem 20 ferros. Mais 4. A gente já faz uma armadura. Aí a gente pode... Ah. Ah, beleza. Aí a gente pode fazer uma armadura. Pra gente aguentar a porrada dos bichos. Porque, né? Tá difícil. Sem armadura não dá. Pronto. Acho que tá bom por exploração e de sustos por hoje, né? Vamos voltar pra casa. Que aí a gente dorme. Não deixa os bichos aparecer. Principalmente Creeper. Porque Creeper é... Difícil. Creeper é chato. Ó, tá escurecendo. Ai, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar pra casa. Correndo. 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 Uh. Correndo. Nossa, parei. Aqui. Ai. Eu abri o baú. Fecha aqui a portinha. E dorme. Pronto. E dormimos. Dormimos. Prontinho. Gente, eu vou acabar esse vídeo por aqui. Porque já deu de bastante susto. Vamos deixar o nosso ferrinho queimando. Vamos guardar. Eu tenho linha guardada? Olha, tem linha guardada. Onde eu tinha essas linhas? Acho que foi lá da... Do... Da dungeon do spawn, né? É dungeon que fala? Eu nem lembro mais. Mas acho que sim. Ah, esse bloco aqui eu vou jogar fora. Esse escarvão vou deixar guardadinho. E o nosso ferro vai queimando aqui. Bom, gente. Olha, tem dois ossos. Olha o arco. O arco. Vamos guardar. Guarda ele daqui. Então, gente. Eu vou acabar explorando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. No próximo episódio a gente vai fazer... Não sei o que a gente vai fazer. A gente pode explorar mais aquele buraco mais a fundo. Né? Pra conseguir mais ferro, né? Mais minérios. Que a gente... No começo a gente é bem ruim de minérios. Mas, enfim. A gente conseguiu alguns ferrinhos. Já dá pra fazer alguma coisa, né? Então, é isso aí, gente. Eu vou embora agora. Se gostou, deixe seu joinha. Comenta aí o que você quer ver na série. E é isso, gente. É isso. Muito obrigada por assistir. Um beijo pra você que assistiu. O seu lindo, maravilhoso. Deixa eu tirar o F1. O xizinho da minha cara. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou-se. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.